Querido, era ele. E depois dele, você imagina coordenar uma campanha do Brizola? O Brizola deixava espaço. Mas imagina! Uma vez, eu conversando com o Lula, que eu achava que o Brizola tinha que estar no governo. Eu estava, eu era ministro. Ministro das Comunicações de Lula, em 2003. Isso, é. E uma vez, conversando com ele, eu disse, vem cá, por que você não, o Mercosul precisaria ter um responsável, seria um ministro? Ou algo que fosse um secretário? Sim, um estado de ministério. É isso, um estado de ministro. Aí ele disse assim, ô Brizola, o Brizola foi o meu candidato a vice-presidente já. Ele queria editar o programa de televisão. Ele, dentro do governo, ele vai tomar o meu lugar. Então, você, eu reproduzi isso aí. Então, Ciro, eu recebo como homenagem. Agradeço muito. Mas quem coordena a campanha presidenciável é o candidato. Por quê? Porque só ele tem a visão de 180 graus. Agora, a segunda parte da pergunta. E a perspectiva de 22, há chance para uma terceira via? Ou nós estamos fadados ao confronto entre o ex-presidente Lula, que foi reabilitado agora eleitoralmente, e o presidente Bolsonaro? A expressão terceira via é usada, mas a mim não agrada. Só que você já se coloca, como o segundo turno tem dois lugares, você já se coloca com um azarão. É porque as pesquisas até aqui apontam esses dois na frente. Eu preciso dizer, se ela se pesquisa qualquer dia, vai acabar com a eleição. Basta fazer pesquisa. Basta fazer pesquisa e pronto. Depois dá posse ao quem está em primeiro lugar. Mas, não, eu acho que o ideal seria um segundo turno Lula e Ciro Gomes, com Bolsonaro de fora. Mas isso dificilmente vai acontecer, porque o Bolsonaro não se iludam. O Bolsonaro tem seu público. Não é aquele negócio na marra, que ele manda... Como é que se explica toda essa posição dele radical, 20 a 25% apoiam o presidente cegamente? Eu vou te dizer mais. Eu acho que pode ir além dos 20% ou 25%. Ele captou uma espécie de desencanto do povo brasileiro, com muitas coisas. de revolta, por outro lado, do povo, de outro segmento do povo, por muitas coisas. Ele acabou representando isso. É o que eu te digo, os problemas que ele tem hoje no governo, não são criados pela oposição. Me indica um problema do Bolsonaro criado pela oposição? Deixa ele perguntar uma coisa. Pode vir agora com essa comissão de inquérito que está lá no Senado. Mas eu também acho que daí não vem lá... Grande coisa. A não ser que apareça um Heriberto. Olha aqui. Lá tem que aparecer... Um Heriberto. E aí a pregação da vacina. Olha aqui. O Dória é um grande candidato que aparecia. E aí descobre, de repente, que não tem partido. Ele não tem partido. O partido dele não tem capilaridade no Brasil. E essa história... O Bolsonaro, ele não tem partido. Ele não conseguiu 400 mil assinaturas para formar um partido. Ele só arranjou 18 mil. Mas tem figuras carismáticas que se elegem ao lado dos partidos. É isso que eu quero saber. Como é que vai fazer a eleição do Brasil? O Bolsonaro foi eleito sem partido. O Bolsonaro também foi eleito sem partido. Pois é. E isso é que... Como é que pode ter uma democracia onde não existe partido? E os candidatos são candidatos aleatórios. Olha, eu sou candidato de mim mesmo. Sou candidato da minha mãe e tal. Eu acho... Como é que é isso? Ou é democracia ou não é democracia? Nós estamos vivendo uma era de mudanças, de conceitos. A mudança de conceitos até de capitalismo. Está nos jornais dessa semana. Estudos, artigos, de banqueiro até, dizendo que o capitalismo mudou. Quer dizer, você está vivendo uma... Eu não chamaria de novo período iluminista, porque não chegamos lá. Mas podemos estar começando um novo período iluminista. Bem vindo, então, se vier o período iluminista. É isso. E surgirão... A razão volta a prevalecer. Surgirão novas ideias. É. E algumas delas prevalecerão. Bom, a questão... A questão quando você chega ao Bolsonaro, é que ele representa uma parcela da população. E eu acho que no futuro, o que já se percebe em segundo turno de eleição, quem leva o povo para uma determinada candidatura, não é o presidente de um partido político que está fora da disputa, não. É o povo que vai. Então, eu creio que cada vez mais estarão eleitos aqueles que fizerem aliança com a população, e não com as siglas partidárias. As siglas partidárias perderam a capacidade de mobilização. Mas que aliança é essa que o Bolsonaro tem se o país tem 15 milhões de desempregados? Como é que ele vai apresentar o quê? 15 milhões de desempregados, 10 milhões de déficit habitacional. O Brasil não cresce. A China cresce. A pandemia. A China cresce a 10% ao ano e a gente está 1 ou 2 caindo. Como é que é isso? Qual é a ligação dessa? Eu não vou ter no Bolsonaro. Eu sei. Eu estou dizendo. É economia. Não existe. Agora, não se pode subestimar a força popular do Bolsonaro. Como é que você explica? Eu não explico. Eu não encontro explicação. Mas... O senhor acha que até que ele é instrumento das forças internacionais da direita, com o Steve Bannon, enfim, toda essa articulação que, de certa maneira, prega essa radicalização. E isso encontrou eco na Itália, encontrou também em países europeus, em que esse movimento foi bem instrumentalizado, cientificamente estudado para chegar a esse resultado. E Bolsonaro, de alguma maneira, se aproximou, se aproximou, se aproximou, se identificou e ganhou vantagem por conta dessa proximidade que já tinha naturalmente com essa radicalização. Eu acho plenamente possível que isso tenha acontecido com ele. Agora, como é que ele arrasta? A multidões é o questionamento que foi feito. É verdade. Uma coisa... Os resultados são trágicos. É isso. Uma coisa é ele dizer. Eu estou ligado a esse grupo aí de poder branco, supremacia branca. Sim. Aquela coisa que um assessor lá do Planalto fez... Fez um símbolo. Fez um símbolo. É, exatamente. Que o presidente do Senado, inclusive, ficou indignado. Exigiu até a demissão. Teve um jornalista que me encontrou e me falou, olha, lá no boteco da Praça Mauá, onde eu nasci, ali na rua Águia, você pegar um boteco e alguém fizer um gesto desse para outro, não vai ser entendido como supremacia branca, não. É capaz de levar um tapão. Deputado, como é que o senhor viu uma outra questão? Com tudo o que está acontecendo, como disse o Walter, apesar do desemprego, do morticínio, da quantidade de pessoas que morreram por conta da pandemia, da negligência do governo na condução da pandemia, da compra de vacinas, enfim. Na gestão da saúde, colocando um general incompetente como o Pazuello durante tanto tempo para cuidar no momento trágico da pandemia no mundo, especialmente no Brasil. A respeito de tudo isso, não se consegue abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro, diferentemente do que aconteceu na época da presidente Dilma, por uma pedalada fiscal foi a piada do poder. Como é que o senhor vê? O que explica essa situação que, de certa maneira, Bolsonaro é beneficiado, é blindado, o Congresso não tem nenhuma disposição de abrir um impeachment. O presidente Rodrigo Maia, anteriormente, da Câmara, segurou mais de 100 pedidos de impeachment, não colocou em votação. Esse apoio das ruas são esses 25% que ainda estão com Bolsonaro que impedem que haja da parte da classe política uma atitude mais clara, mais impositiva, mais dura diante do que está acontecendo no Brasil, que é uma aberração até certo ponto, morte, desemprego, enfim. Olha, o impeachment é político-jurídico, então existe a previsão constitucional de se fazer o impedimento do presidente da república nos termos da constituição e de uma lei que define os crimes de responsabilidade do presidente da república. O enquadramento, pura e simplesmente, pode até acontecer, porque você tem a possibilidade do direito, sempre que você tem a possibilidade, de obter uma interpretação para uma determinada expressão, ou para um determinado conjunto de expressões. É, pode acontecer. Agora, se não tiver apoio popular, esquece. Esquece. Numa reunião da Associação Brasileira de Imprensa, eu sou lá do Conselho Consultivo. É, com o nosso presidente Paget, o vice-presidente Silvio de Benjamin e da Associação Brasileira de Imprensa. Bom, mas, onde atuo, procuro atuar. Tivemos atuações lá do Conselho Deliberativo, uma parte, essa semana, na ABI. Bom, nesses últimos dias. Mas, a questão que se coloca é a seguinte, não há impeachment sem um grande apoio popular. Ou seja, enquanto o Bolsonaro tiver 20%, 25%, não tem como passar. Mas é que nós não sabemos se são 20% ou 25%. Essa é a questão. 20% ou 25%? É o que aparece nas pesquisas. É o que aparece nas pesquisas. Isso. Agora, e do outro lado, aparece o quê? Quando você vê, quando você tem a pergunta, você acha que você deve fazer um impeachment do presidente Bolsonaro? Bolsonaro? É meio a meio. É meio a meio. Isso levando em consideração número de pesquisa. Sim. Mas eu não percebo também, eu não percebo, assim, a não ser por militantes, militantes, partidários, essa coisa toda aí, eu não percebo aquilo assim. É preciso fazer um impeachment do Bolsonaro. Eu vou lhe dizer, a essa altura dos acontecimentos, com essa pandemia, com pessoas morrendo, nós temos que falar, é vacina, vacina. É preciso ter vacina. E depois tirar o Bolsonaro e botar o Mourão. É uma troca. Não é seis por meia dúzia. O senhor teme um trauma. É seis por meia dúzia. O senhor teme um trauma no presidencialismo. O senhor teme um trauma no presidencialismo. É, eu acho que até que é uma questão que vai ser, em breve, rediscutida. A questão do sistema político brasileiro. O que aconteceu nos Estados Unidos. Não é? Já foi discutido, já houve o plebiscito. Enfim, vamos a um rápido intervalo. O jogo do poder volta já já, hoje com o ex-deputado Miro Teixeira. A arte de receber exige estilo e requinte. E você tem tudo isto na CoriCasa. Aqui você encontra jogos americanos, guardanapos, argolas e uma variada linha de louças que vão lhe encantar. Acesse coricasa.com.br. Você faz suas escolhas num site com total segurança e recebe seus produtos no conforto da sua casa, via Sedex e embalados com todo cuidado. CoriCasa, alternativa para quem sabe receber. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome, informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberti. Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo hoje o ex-deputado Miro Teixeira, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Miro, eu queria a sua opinião sobre o que ocorre no Rio de Janeiro. Nos últimos anos tivemos dois governadores afastados, presos. Tivemos agora recentemente um outro governador que se apresentava também como uma mudança da nova política. O Rio de Janeiro é afastado e agora o tribunal misto considerou procedente o seu impeachment. Foi aprovado definitivamente o seu impeachment. O Rio de Janeiro vive essa tragédia permanente política. Qual é a raiz, digamos, antropológica dessa crise permanente dos políticos cariocas? É uma coisa... Você sabe que existe uma expressão, quando você quer falar que é uma coisa antiga, né? Essa é a coisa do tempo do onça. O onça é o seguinte. O rei, Dom Manuel, entendeu que estava sendo muito roubado aqui. Os recursos não estavam indo para lá como deviam ir, a venda de madeira... A coroa achou lá em Portugal que as coisas não estavam indo bem aqui, no Brasil. A colônia, a colônia, cuja capital era o Rio de Janeiro. Isso. Existia, existia lá em Portugal, um comandante que era tão duro nas questões de austeridade e tudo mais. O apelido era onça. Era o comandante onça. Sim. Aí o rei decidiu, vamos mandar para lá o comandante onça. Aí você parte lá um navio com mais dois de segurança, mais não sei o quê. E aí chega aqui o comandante onça, com poderes para tudo. Para mandar para o degredo, para decretar a prisão, sabe? Sim. Para devolver a Portugal, para sofrer a pena de morte, enfim. Aí três ou quatro meses depois o comandante onça, pega um navio e volta lá. Ele diz, olha, meu rei, deixa eu voltar para cá. Não dá. Porque não dá para degredar todo mundo. Para prender todo mundo. Era generoso. Uma história traje cômica. Mas isso existiu. Claro que não vem daí. Sim. Quer dizer, nós temos tanta coisa. Você tem aqui na história do Rio de Janeiro, você tem os senhores de escravos. Não é? Eram muito poderosos aqui sempre. Depois você tem a criação, vem a república, aqui a cidade do Rio de Janeiro fica sendo a capital da república, o antigo estado do Rio de Janeiro formava ali outra unidade. Passa-se o tempo, se não a história foi muito longa, vem a fusão. Então você tem uma confusão, você tem a fusão e uma confusão. Você tem uma confusão administrativa inicial, que agora vai ficando superada até. Sim. Administrativamente já está muito superado isso aí. Mas inicialmente você tinha funcionário da Guanabara, funcionário de optante, que era funcionário federal que decidiu ficar com a mudança da capital. Você teve um quadro aqui de muita confusão. A verdade é essa. Favoreceu, de certa maneira. Eu acho que não favoreceu, não. Eu estou fazendo essa recapitulação para mostrar só que enquanto outros estados cuidavam das suas economias, cuidavam da sua organização, aqui é esse pedaço, que tem um povo magnífico. Muitos traumas, a retirada da capital para Brasília, o Rio, Brasília saiu inteira do Rio de Janeiro e aí se retira recursos. As perdas, as perdas que se teve aqui, as perdas financeiras, a vida, o deslocamento do eixo de poder, é uma coisa tremenda tudo isso aí. Acaba produzindo um efeito. Essa é a verdade. Acaba produzindo um efeito. Bom, mas isso aí é que gera corrupção? Não. Não é. Não é. Talvez até o Rio de Janeiro tenha um sentido mais crítico. Tenha uma população mais crítica. Tenha uma imprensa aqui, que se volte mais para a fiscalização dos atos dos governantes. E por isso aqui no Rio de Janeiro se pega mais também. Se pega mais. Teve uma época que lá no Espírito Santo pegaram o governador, a Assembleia inteira. Foi todo mundo preso. Foi todo mundo preso. Depois houve um período de calmaria e hoje o Espírito Santo é um exemplo de progresso. O Rio de Janeiro tem tudo. Quer dizer, você vê o seguinte. O tipo de problema que nós vivemos é a questão da água. Você abre a torneira e vê a água que sai, o cheiro da água. A propósito, o que o senhor achou da concessão da distribuição da CEDAI? A CEDAI foi privatizada. Uma parte, né? A distribuição. A produção de água não. A produção de água não. A água é ruim. A água que nós estamos recebendo não está havendo. Mas não é possível que se permita, que continue a existir esse tipo de problema. de você abrir a torneira, de você fazer a criança escovar os dentes naquela água, lavar o rosto, dar um banho, dar um banho no bebê ali com aquela água. Aí dizem, bom, é geosmina. Aqui em geosmina de quê? O que é isso? Aquilo ali pode ter tudo misturado. Você vê os rios que formam ali o andu. Deputado, nós temos a um esgoto. A estação é uma estação de tratamento de esgoto. Não é uma estação de tratamento de água. Deputado. E acontece aqui. Nós estamos quase encerrando o programa e eu queria saber um pouco sobre o seu futuro. O seu nome é... Eu também. O seu nome é cotado a todo momento como possível candidato ao Senado, como candidato a deputado federal. Qual é o projeto, afinal, deputado? Olha, eu não tenho assim, é uma... um projeto que... Isso não depende só de você. Sim. Isso não é um desejo. Não é uma coisa que você... Se fosse concurso público, eu me habilitaria. Eu quero governar o Rio. Pronto. O senhor não está pensando em ser governador? Eu vou candidato a governador de novo. Faço concurso. E? Se fosse concurso público, eu faria. Mas pode ser candidato a governador? É governador? Não, eu acho que todas as coisas vão ser discutidas. Eu creio que no PDT há um compromisso com o ex-prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves. O Rodrigo, que teve uma boa administração lá, elegeu o sucessor. E compromisso deve ser cumprido, deve ser honrado. Mas também acho que é possível que haja uma prévia, uma eleição interna. O Senado é um crime natural. Não, uma prévia interna entre o senhor e o Rodrigo. Não, só. O senhor advoga essa prévia. Posso não estar. Defende essa prévia. Eu posso até não estar. Mas acho que é importante o PDT fazer uma prévia. É o que eu acho, é o que eu acho que é preciso isso. Você vê, o Trump chegou à presidência dos Estados Unidos depois de vencer oito eleições internas. Oito eleições internas. Ele que no começo era ali subestimado, deixa ele para lá, é um homem que faz lá um negócio de Big Brother, não sei o quê. Reality show. Ele foi lá e ganhou. E vamos, daqui a pouco, ter alguma notícia, se se confirmar, que foi ele que realmente exigiu ali, botou e criou a fábrica da Moderna, essa vacina. Essa vacina que está aí. E está lá sendo usada nos Estados Unidos com cada vez mais indicação de uso, eficácia. Deputado, eu desculpe interrompê-lo, mas o nosso tempo se esgotou. Que pena. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Prazer para mim. Olha aí, pessoal. É, máscara, cuidado. Estou vacinado, já tive o governo, já fui vacinado. Mas, ó, máscarazinha sempre. É fundamental. Muito obrigado por ter comparecido. Muito obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado, Walter, por ter comparecido. Foi um prazer. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às dez e meia. Eu quero novamente contar com a sua audiência. Até lá. Tchau. 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 Tchau.